Música Era para ouvir a domingos Hora que eu faço era prendi domingos Com um dia já E vice-presidente Dia ainda assumi de assembleia Para assembleia funciona Aí é Na kuma Kuma nobino Kami para acusar ninguém Kami para ouvir grito Kami para ouvir papel Esse seu desenho Kami na papel dela Kami para acusar ninguém Porque kuma bocha desmarca já Marquinha estranha A mim Para você pode pôr a boca de surpresa Búligo costuma balança Bento tem um recateta balança Bocha e comerciante Esse claro Não esqueces E cabalipelas torra Sobre leite derramado E cabalipelas Kami para lamentar Bocha e de lá Bocha e bule Largo bem do sobra lá Que também E cabalipelas Nenhum está na chora A nós que eu não tenho Preocupá-los E que que de nós Não é vinte a batemção A gente não ouça Tapa pecado em bolha A minha deputada na nação Mas quando esquece Como eu posso ser O deputado na nação Dinte garganta na empabou Dinte firma na marada lá É mandato O cara torqueado Se uma galinha na veterinária Na final E ano O Natal Que lá Boa diz que vocês Se bota Mãe de dinheiro Como a boa torque É mandato Como a pacapricho Do mar Não cacuzar ninguém 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 De plataforma Para a terra Arranca Não cacuzar ninguém É irmão de PRS PRS Vou continuar firme Na boa posição Dias Continuar firme Encontrar Para o jovem Vou ter na carreira Vou diante Continuar firme Porque dizem Eu quero pegar Dizem Como eu aprendi Desse pé Para diz Estama flante Desse pé Para luta Para luta Para luta Tenei maioria E já que se dizem Mas mesmo assim Golpe Golpe E catenar Que está justificando É golpe E tango Zascar Dizem Misti Papi Gargante Para mim Contabati O biage Vida Tenei duas fases Un chefe Família Que é Gota misti E do boi Do cabu Fijo bonito Para melhorar Com bem Furtar corpo Nem com bem Castan Ora cá A gente vai Bum Orança Para bater Lembrar Com uma Coitada Flano Nencasta Mayara Bom Homem Mas Teteu Viagre Nessa Situação Se Deus Mane Cota Fala Gente Intula Busca 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 E Captura Mas Se um Dio Vem Capturado Ou Se um Dio Vem Furtar corpo Por Capa Cota Fala Teteu Filhos Como Aqueles meninos Viam Codicele Andando na Praça Se tem Alguém Que Poder Golpe Se Não Me Chama Biagre Nantam Não Situação Normal Porque Teteu Nada Notifica Notifica Desse Pera Nacal Quadro Presidente De ANP Como Para Notificar Para Aprender Para Guia Para Dias Para Guiar As 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 Oz a jogo como a de cumprir algum deputado mas não na pera não tem povo de Diné não tem gostado de tudo minha colegas que não tem oportunidade de fazer life não apela, não pede povo de Diné se uma maneira que o domingo dá essa garganta e dá essa vida para o povo amanhã para o povo retribuir amanhã para o povo fazer na cor de domingo se mostra para ela para a companhia domingo se mostra para ela se não quer se não caso é bem consegui consegui se não caso é bem consegui é que ela leva domingo na prisão de peixe para a população na base é que ela leva